Bom dia Diguinho, velho do Rio, parabéns pelo programa meu amigo, tá show de bola, falou? Vou passar aí na band pra te pagar um pastelzão de calabresa, falou Diguinho Obrigado, viu? Um abraço aí cara, olha aí, o cara sabe como tocar meu coração, né? Falou num pastel de calabresa, pô que da hora mano, obrigado, viu?